Olá, bom dia pra você que nos acompanha. Começamos essa edição com informações da Serra Catarinense. O gelo na pista fez a rodovia principal ser interditada. A liberação da Serra do Rio do Rastro está prevista para começar às seis da tarde dessa terça-feira. As aulas presenciais foram suspensas hoje em pelo menos dez escolas municipais da região. Outro destaque do dia é a reforma da Previdência? O governo do Estado já entregou a proposta na Assembleia Legislativa. Na nossa página tem detalhes exclusivos para você entender quais as próximas etapas dessa votação aqui no Estado. Para terminar, tem chegada de mais vacinas no Brasil? Nosso país vai receber 528 mil doses da Pfizer e 1 milhão de doses da Coronavac. A previsão do desembarque é essa quinta-feira. Os destaques completos você confere nos nossos telejornais e, é claro, no ndmais.com.br. Já sabe, é só conectar.